A pergunta é quantos acessórios de Mega Drive existem no mundo? Olá meus amigos, meu nome é Diego Ramirez, eu sou o U Colecionador. No vídeo de hoje eu vim falar pra vocês quantos acessórios de Mega Drive eu tenho na minha coleção, quantos foram lançados no mundo, quais são as suas regiões, quantos custa, quais são os acessórios mais importantes que eu ainda não tenho na minha coleção que eu desejo muito. Claro, se esse vídeo bater os 2 mil likes, eu vou fazer os acessórios mais raros do Mega Drive parte 2, tá? Inclusive eu deixei o card aqui pra vocês darem uma olhada e sem mais delongas, colecionador, quantos acessórios de Mega Drive existem no mundo? Primeiro eu falo por mim, eu tenho aí aproximadamente 350 acessórios de Mega Drive de várias regiões do mundo. Então vamos colocar aqui, é só pra vocês terem uma base de ideia. Vamos começar pelo que é oficial. O que é oficial? Mega Drive foi lançado pela... Enfim, agora a gente tem a Sega Japão, vamos colocar aqui a Sega Japão, Sega americana, Sega Europa, Sega Samsung da Coreia e Sega Brasil Tectoy. Então a gente tem aqui as distribuidoras oficiais do Mega Drive pelo mundo. Então o mesmo controle foi lançado em diversas regiões com caixas, modelos de caixas diferentes, né? Claro, com a tradução pro português e pro seu próprio idiom. Português Brasil, né? Caixa traduzida pro coreano, né? Pra Coreia, né? Pro alemão na Alemanha. Então enfim, né? É tudo nos conformes. Só aí nós já temos 5 caixas, 5 modelos do mesmo produto. Citaria eu aqui agora o controle de 3 botões do Mega Drive, que é um controle bem simples. Oficialmente já tem 5, só nessa matemática, tá? 5 modelos de caixa. Só que aí, passou 1, 2 anos, a Sega falou, olha, eu vou mudar essa caixa. Vamos colocar uma... vamos fazer ela preta, não vai ser mais vermelha não. E aí eles mudam. E aí, lá na Coreia eles também mudaram. Se a gente é colecionador, a gente tem uma variação. E essa variação foi pra... Ela aconteceu por causa do marketing, da propaganda, né? Ah, quero mudar mesmo, essa daí tá feia, essa daí eu não gostei. Simplesmente o cara vai lá e muda. Ou então o formato do produto também muda. Isso varia na caixa, varia no manual. Enfim, o colecionismo tem mais dessa loucura. Mas se você não sabe colecionar, ou tá começando a colecionar, a dica que eu dou pra você é não entre no colecionismo, porque o colecionismo não é pra qualquer um. Isso pode prejudicar a sua saúde mental, isso pode prejudicar a sua vida financeira, pode prejudicar o seu emocional com frustrações, porque eu expliquei isso mais no vídeo do lado sombrio do colecionismo. Então fica essa dica aí pra você que quer colecionar. Mas aí a gente já tem cinco lugares onde foram lançados o mesmo item em cinco regiões diferentes. Beleza. Aí tivemos as variações de cinco, pode virar dez, pode virar quinze. E no colecionismo a gente pega e abraça tudo isso. A gente vem catando tudo e vai colecionando. Só que aí tem a empresa da salsicha, pai. A salsicha... Que loot, fi, cê é maluco. A salsicha, ela tem uma empresa lá na Coreia, né, a empresa da salsicha. Aí a salsicha foi lá e fabricou um controle de Mega Drive lá dela, né, de sete botões. Nem existe. Ela fabricou a salsicha que loot lá. Imagina, a salsicha sem mão com controle de sete botão, fi. Os inscritos que loot pra imaginar isso. Aí, o que que acontece? Ela lançou lá na salsicha, ela falou, mano, vou lançar mil controles aqui pra vender. Ela conseguiu vender os mil, beleza. Depois ela lança mais dois mil, beleza. Depois ela vende cinco mil controles e parou de vender. Só naquela região vendeu cinco mil controles. Você acha que esses controles da salsicha vai chegar aqui pro Brasil, pro Japão, pra Coreia? Enfim, pro restante do mundo, não vai. Os poucos que chegarem vão estar naquele estado de nervo. Mas tudo bem, faz de conta que chegou. Se chegou, eu tenho ele aqui. Exemplo, né, a gente pode falar, mano, são 350 acessórios. A gente só sabe que o acessório existe porque alguém mostrou, né? E essa é a função do youtuber, mostrar as coisas e informar. E aí, a empresa da salsicha que lançou o controle de sete botões lá, ela faliu, mudou de ramo, enfim, né? E aí, é isso que eu falo pra você. Quantas empresas igual a da salsicha lançaram o controle de sete botões, de oito, de nove, de seis, de três, de cinco, lá na Coreia? Aí você fala, pô, a empresa da salsicha, ela é o quê? Ela não é da cega. Ela é uma empresa não oficial. Só que aqui no Brasil, a gente tem esse costume de falar o que não é oficial. O que é um produto não oficial pra você? Tecnicamente, você pensou, é um produto pirata. Mas será que o produto pirata, ele é pirata? Ele é um não oficial? Ele é um produto pirata? Ele é um controle chinesinho? Ele é um clone? Ele é um do Paraguai? Qual que é a ramificação correta pra gente colocar? Não licenciado fica legal. Mas existiu várias empresas fazendo vários controles lá daquele lado. E aí eu citei o exemplo da Coreia, né? Que a Samsung tava lá na Coreia. E a empresa da salsicha que lute lá na Coreia. Só que tem a empresa de uma outra salsicha... Não, tem a empresa do Borracha, filho. A empresa do Borracha lá na Alemanha, lá, vendendo lá um controlezinho de sete botões que ela inventou. Mano, aí, pai, aí vem a Tectoy. Porque a Tectoy tá on aqui no Brasil, né? A Tectoy, ela foi lá e inventou... Inventou, não. Ela oficializou aqui os controles da SEGA, né? Aí você fala, colecionador, mas os dela é oficial, né? Ela tá seguindo a ramificação da linha dos oficiais, né? Só que aí, as empresas daqui do Brasil começaram a fazer os não oficiais. Porque a Tectoy, ela lançou os controles dela aqui, do Mega Drive. E ela fez. E aí, quem que apareceu? Apareceu a Dynoco. A Dynoco é oficial? Ou a Dynoco, ela é não licenciada? Ou ela é pirata? Ou ela é xing-ling? Ela é... Não, chinesa não é que a Dynoco, né? Opa, Dynoco, me consuma. Tá pensando o quê? Inclusive, já se inscreva no canal, deixa o seu like pra dar essa força pra gente. Mas faz isso agora, senão você esquece. E aí você fala, colecionador, quantos itens tem de Mega Drive? Não dá pra gente contabilizar quantos itens tem. Porque tanto o Borracha como a Salsicha lançaram produtos em vários... São empresas que lançaram produtos nas suas regiões. E aqueles produtos não alcançaram a gente. E só quem é colecionador e tem um item expõe isso. Aí eu te faço uma comparação com a minha coleção. Eu tenho 350 acessórios de Mega Drive. Eis que eu te falo. Eu não tenho nem 1% de tudo o que foi lançado no mundo. E até hoje eu não encontrei um cara que tem uma coleção de acessórios de Mega Drive maior do que a minha. Eu encontrei um cara que tem uma coleção de vários Mega Drives de consoles. Encontrei um cara que tem uma coleção de vários Mega Drives em cartuchos, mas em acessórios eu não acho. Por quê? Pra mim seria muito satisfatório encontrar alguém que tem uma coleção maior do que a minha pra mim saber o que eu tenho que o cara não tem, o que o cara tem que eu não tenho, tá ligado? E seria uma troca de informação deliciosa, pai. Você é doido. Mas a gente não acha, né? E mostrar e demonstrar isso seria magnífico. Mas muitos colecionadores, eu tenho certeza, né? Que quando eu afirmo que eu sou o maior colecionador de acessórios de Mega Drive do mundo, eu tenho certeza que eu não sou. Eu tenho certeza que em algum lugar do mundo existe alguém com mais acessórios do que eu. Mas por questões de segurança, por questão de não querer aparecer, por questão de colecionar da maneira que ele acha que ele quer colecionar do jeito dele, pra ele tá bom, é exatamente esse, algum dos motivos, né? Que ele não quer se expor na internet, não quer aparecer. Mas eu respeito, né? E a gente que é youtuber, a gente divulga duas vezes, né? Além da gente ser colecionador e mostrar a nossa coleção, quem é youtuber também mostra de uma outra maneira. E esse canal, ele é focado em acessórios de Mega Drive de todas as regiões do mundo. E aí, chegamos à nossa última pauta do vídeo. Quais são os acessórios que faltam na minha coleção? Deixa eu ver se tá gravando aqui. Ah, tá gravando. É isso que eu falo pra vocês. É um dos controles que eu mais desejo. Três? Existem quatro, né? O primeiro é a régua extensora do Mega Drive, que é um item raríssimo, difícil de se encontrar. E não chega a ser tão raro, mas tipo, tá foda pra achar esse aí, pai. Tá ligado? Tipo, aqui no Brasil não chegou, porque lançou lá nos Estados Unidos. E aí pra cá, Brasil, lembra das regiões que eu falei pra vocês? Tá foda. Beleza. O outro item é o controle touchscreen do Mega Drive. Esse aí, se eu não me engano, ele lançou lá na Inglaterra. Eu não sei dizer se é de lá a empresa, mas é um controle que eu desejo muito. Se o seu celular é touchscreen, ó, o Mega Drive, fi, ele já tava à frente do seu tempo há muito, mas muito tempo, mano. Quem faz console wars comparando o Mega Drive com o Super Nintendo não sabe de nada, não, fi. Isso aí é briga de criança. E aí, um outro item que eu ia falar, nossa, velho, apagou aqui, mano. Ah, é o piano do Mega Drive. Pra você que não sabe, o Mega Drive, ele tem um piano, né? E, inclusive, eu vou deixar mais um card pra vocês irem acompanhando aqui as atividades do canal do colecionador. Mas, cara, o Mega Drive, ele tem um Miracle Piano, que, inclusive, lançou pra diversos consoles, tanto Amiga, Super Nintendo, Mega Drive, Nintendinho, né? Entre outros consoles, existe o Miracle Piano do Mega Drive. E um item que eu acho que é o mais impossível de eu conseguir é a cadeira do Mega Drive, a cadeira presidencial, o Sega Shire, e eu não sei se... Eu não sei muito da história, onde foi lançado, por que foi lançado, qual que era a proposta, mas são ítens muito curiosos, né? Eu tenho fé que eu ainda vou colocar, ó. Escreve o que eu tô falando. Eu vou colocar ali, ó. O Miracle Piano do Mega Drive. É meta de vida. Então, são a régua extensora, controle touchscreen, piano do Mega Drive e a cadeira, fi. A cadeira, eu acho que é o mais impossível. O piano, ele já apareceu por mil reais lá em 2012, 2013, 2014. Na época, eu queria comprar, só que tava nos Estados Unidos. E não tem como ter... Agora, a caixa é desse tamanho, pai! Quem é que vai carregar uma caixa desse tamanho? O frete é mais mil, mano! Cê é louco! Mas eu não consegui comprar, porque eu não tinha como comprar, eu não sabia como comprar. E o pessoal falou que ia ser taxado, uma caixa desse tamanho vai ser taxada. E aí, tipo, mano, nós que lute, né? Mas eu tenho fé que eu ainda vou conseguir esses itens. A cadeira, eu acho que vai ser o mais impossível. Mas o piano, touchscreen e a régua, né? Que é os que eu mais desejo ter. Eu acredito que... Eu que tenho 1% de tudo que existe, pra mim, falar, olha, eu completei a minha coleção, eu tô satisfeito, é eu pegar esses quatro itens. E eu já desacredito que a cadeira é quase impossível pra mim. Mas o céu é o limite, né? Muita gente me ajuda no Facebook, no Instagram, aqui no canal mesmo. O pessoal manda links de anúncios, né? De pessoas que estão vendendo na internet, tanto Mercado Livre, Facebook. O pessoal, ó, Diego, OLX. O pessoal me manda os links, ó, Diego, tenta comprar lá, você tem esse? E assim a gente vai crescendo a coleção. Às vezes eu não tenho dinheiro, mas eu negocio um outro item, e aí vai indo, né, mano? O céu é o limite, a gente tem que... A gente vai vivendo do rolo, e aí, mano, vai crescendo a coleção. É isso, gente. Se você gostou desse vídeo, clica em gostei, compartilha nas suas redes sociais, comenta pra mim. Você sabia que eu só tinha 1% de tudo que foi lançado, e existe um universo gigantesco e poderoso do Mega Drive? E detalhe, ainda tem... Se você for falar do Super Nintendo, ainda também tem muita, mas muita outra... Tem muito mais coisa. E é claro, né, eu vou deixar pra falar isso de outro vídeo. Se você gostou, fica a dica aí. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, e nos vemos no próximo vídeo. Uhul! Toda sexta-feira tem vlog novo aqui no canal do Colecionador. Confira os vídeos, os cards estão na tela. E eu vou mandando um salve para todos os membros, nível 1, 2 e 3, e apoiadores com o Pix dessa semana. Ajuda nós aí, pai! Nós estamos na luta! Um muito obrigado, e que Deus dê saúde a todos! Tchau! Vamos lá.